É a minha opinião sobre a tal fundação da Lava Jato. Minha gente, o que é o caixa dois de um político? Política é um agente público, pode estar na administração pública, no executivo ou no legislativo. Ele se vale da sua condição de agente público, da sua prerrogativa de fazer uma obra ou de colocar uma obra no orçamento ou retirá-la, para achacar empresários e empresas e conseguir recursos para um caixa dois. Eu estou com o Sérgio Moro original lá atrás. Isso é um crime pior que o crime de corrupção. O caixa dois é um esbulho direto no erário público e deve ser punido com o máximo rigor. Mas de repente, não mais que de repente, através do blog do Nacife e do artigo do José Carlos Assis, eu tomo conhecimento de que a Lava Jato criou uma fundação e pressiona, ou melhor, achaca a Petrobras para conseguir fundos para esta fundação de dois bilhões e meio. É achar que é a mesma flexibilidade moral, é a mesma corrupção efetuada por agentes públicos, partidos ou políticos que montam um caixa dois, se valendo das suas prerrogativas. Com isso, os juízes que consentem, os promotores que instauraram a fundação, têm a mesma natureza safada e corrupta dos agentes públicos que meteram a mão nos empresários e desmoralizaram a política do Brasil com esse caixa dois financiamento de campanha. Isso tudo deu no quê? Deu no Bolsonaro. E agora vem o Ministério Público montar uma fundação. Eu acho que o lugar de quem bolou isso, de quem executou isso, de quem permitiu isso, é na Penitenciária de Pinhais, junto com todos os corruptos identificados pela Lava Jato. E eu, no início da Lava Jato, no Senado, louvei e elogiei a operação porque pensei que era uma operação de limpeza. Não, não era. A natureza desses que montaram a fundação é a mesma natureza daqueles que roubaram o erário através do caixa dois. A corrupção está no sangue deles. Minha gente, que vergonha. Que coisa terrível. E eu espero que todos acabem no mesmo lugar. Brasil, vamos reagir a esta patifaria. Dois bilhões e meio de achaque na Petrobras. É claro que achaque. Eles poderiam investigar a Petrobras mais a fundo, comprometer pessoas, chamar para investigações, para depoimentos obrigatórios com policiais conduzindo. Essa palhaçada toda que fizeram até agora. E se valem disso para tomar, segundo o Assis e o Nassif, dois bilhões e meio. Cadeia para vocês, patifes do Ministério Público e do Judiciário, que se envolveram nisso. O crime de vocês é igual ao do mais corrupto dos políticos, que desmoralizou a política no Brasil. E o resultado disso tudo é essa palhaçada de Bolsonaro, de Carluxo e de tudo mais, de Ernesto Araújo, de Damares, que o Brasil está vivendo hoje, nas mãos, inclusive, da condução da economia, por esse amalucado do Guedes, ministro da Economia do Brasil. Que horror são vocês! Que horror são vocês!